O pandeiro vai alcançar agora Você me dá uma chance agora e ela vai dar uma forró Vamos dançar Vamos Nazarene, Manderei, falou Que Natal significa Nascimento, tá ouvindo? Vem, Manderei Cadê você, senhor, Jesus? E a tarde eu te lembro E a tarde eu te lembro Todo mundo me foi feita Eu te lembro que era muito tempo Mas ela não vem E a tarde eu me fico com você Eu senti um sujeito, eu não podia aguentar Todo esse apetite aumenta no meu jeito E eu não vejo a hora de poder ir para Pôr o seu amor na casa da Laita Fala do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me celebrar Eu te lembro que era muito tempo Fala do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me celebrar Mas já me lembro no seu banho Seu cheiro de alhar Eu me lembro velho Tudo que eu amo é só que esse cheiro E a tarde eu me enxergo 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 E eu não vejo a hora de poder ir para Por isso eu me enxergo E a tarde eu me enxergo Fala do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela vai Não sei se vou me celebrar Você ficou me celebrar Eu também tô Quando eu me lembro pra ela vai Deixa aí Você ficou me celebrar E a tarde eu me enxergo E a tarde eu me enxergo E o samba E o samba E o samba Quando eu tenho certo Pra cá de caber E eu quero pegar No banheiro dos anos Eu quero perder E o samba 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 A Canta da Câmara Música 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 O meu forró é muito arretado, tem mulher pra todo lado rodando que nem peão. O seu foneiro machucando a concertina na pisada da menina levantando o poeirão. O meu forró é muito arretado, tem mulher pra todo lado rodando que nem peão. O seu foneiro machucando a concertina na pisada da menina levantando o poeirão. Ê, ê, poeirão, ê, ê, poeirão. Ê, ê, poeirão, ê, ê, poeirão. Esse fone já ganhou taça de prata, tem mulher, calora e mulata, morena e sarará. O cabra dança no fungado da lasqueira, viajando a noite inteira sem a renda do lugar. Ê, ê, poeirão, ê, ê, poeirão. O meu forró é muito arretado, tem mulher pra todo lado rodando que nem peão. O seu foneiro machucando a concertina na pisada da menina levantando o poeirão. O meu forró é muito arretado, tem mulher pra todo lado rodando que nem peão. O seu foneiro machucando a concertina na pisada da menina levantando o poeirão. Ê, ê, poeirão, ê, poeirão. Ê, ê, poeirão, ê, poeirão. Esse forró já ganhou taça de prata, tem mulher, calora e mulata, morena e sarará. O cabra dança no fungado da lasqueira, viajando a noite inteira sem a renda do lugar. Ê, ê, poeirão, ê, ê, poeirão. Ê, ê, poeirão, ê, ê, poeirão.